E aí, gente, tudo bem? Vim passar só rapidinho pra explicar pra vocês a diferença entre queratinização e cauterização. Já tem muitas por aí, mas é bom a gente colocar pra vocês, né? Então, pessoal, a cauterização, ela tem em primeiro lugar a queratina em gel ou então a creatina em gel, tá? Ela vai demorar mais, tem mais passos e você tem que usar a prancha no meio do processo. Agora, a queratinização, ela tem a queratina em spray, que ela é líquida e ela vai mais rápido, tá? Então, basicamente é o seguinte, você vai lavar seus cabelos na queratinização, vai tirar a umidade com a toalha, aplicar a queratina em spray, que é aquele vapor mesmo, a 20 centímetros do seu cabelo, depois aplica uma máscara pra dar uma maciada no cabelo, depois você vai enxaguar, aplicar um defrizante termoativado, fazer uma escova. Acabou. Agora, a cauterização, o que que acontece? Você vai lavar com produto anti-resíduos, tem que ser umas duas vezes, tá? Depois, o que que você vai fazer? Você vai aplicar a queratina, que geralmente é em gel, tá? E aí, você vai fixar essa queratina no seu cabelo com a chapinha, tá? O que que acontece? Você aplica a queratina, seca a chapa, depois você vai lavar os cabelos e aí você vai aplicar uma máscara, depois vai enxaguar e vai aplicar um produto pra blindar os seus cabelos e depois você vai secar de novo, tá? Se quiser, você chapa, se não quiser, não precisa. Porque tem inclusive a reconstrução molecular da L'Oreal Professional, que é basicamente isso aí, tá? O que você faz? Você lava com anti-resíduos, tira a umidade com a toalha, daí você aplica aquela ampola Renew, tá? Nos seus cabelos, daí você seca, chapa, espera esfriar e vai enxaguar. Daí você vai aplicar o shampoo Absolute Repair, depois você vai vir ou com a máscara ou então com a ampolinha Power Cell e deixa ela agir por algum tempo, vai enxaguar, depois você vai passar o condicionador e vai passar o termoativado, né? O levin termoativado que vai blindar, às vezes é aquele, é um spray termoativado. Tem gente que às vezes usa um serum pra finalizar, enfim. É esse o processo, tá? É essa a diferença entre essas duas aí, tá bom? Então um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.